Fala meu povo, eu sou Helder Santos e tamo aí pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma denúncia a respeito desses dois produtos aqui. Brincadeiras à parte, não é uma denúncia. É só minha opinião sincera sobre esses dois produtos aqui, que são produtos aí da Samsung, né? Obviamente, principalmente a capa aqui, não foi fabricada pela Samsung, foi fabricada por uma empresa que tem aí uma parceria com a Samsung. Mas eu acho também, eu não tenho certeza sobre isso aqui, né? Sobre a película, que é a película antirreflexiva, que inclusive é uma película nova, né? Aparentemente. E é isso aí, galera. Então eu vou começar aqui com a resenha da película, né? Eu acho que, sinceramente, eu comprei essa película mais pra tentar, né? Porque eu vi, sei lá, a maior propaganda dessa película aqui, falando que é uma película antirreflexiva, que é uma película de... eu não sei se aqui chega a ser uma película de gel, né? De fato. Como vocês podem ver. E ela é uma película cara, tá? Então não é uma película daquelas que você compra de, sei lá, 10, 15 reais. Não sei quanto é que tá custando isso aqui no Brasil. Mas o que acontece é que eu comprei na intenção de fazer um teste, porque eu sempre usei películas de vidro e basicamente supriu todas as minhas necessidades. Então eu vi que tinha mostrado essa película aqui antirreflexiva, né? E eu achei que seria uma coisa interessante de testar. Só que, galera, isso foi bem quando eu comprei o celular aqui, né? O Samsung S23, fiz o vídeo e tudo mais, falando sobre a questão de mudança. Fiz também um vídeo aí do unbox, né? Da capa e da película. Que são produtos aí, né? Que eram pra ser produtos primos pelo seu preço. Então, eu comprei essa película, usei. E hoje, galera, vai fazer aí mais ou menos um mês que eu tô usando essa película. E a minha impressão que eu tenho disso aqui é que isso aqui é uma coisa assim que foi feita realmente pra fazer você continuar comprando. Porque isso daqui, galera, não protege o seu celular praticamente pra nada. Então, eu acho que eu vou deixar as imagens aí pra você ver os arranhões. Então, foram situações assim simples que fizeram com que a película fosse arranhada assim de uma maneira tão absurda que parece que é praticamente um plástico normal, entendeu? É como se fosse um plástico, sei lá, porque não tem nenhum plástico aqui do lado pra mostrar pra vocês. Então, galera, essa película aqui é uma película que realmente, ela pode até ser uma película antirreflexiva. Porém, essa película não serve como proteção de tela. Eu tenho que dizer isso pra vocês, que você pode até comprar essa película aqui, mas saiba que você vai estar jogando seu dinheiro fora. Então, você pode até comprar pra dizer que vai ser uma película antirreflexiva. Não faz sentido usar isso aqui. Eu acho que se você for usar isso aqui, talvez seja melhor você não comprar essa película, porque não vai fazer sentido nenhum. Se você quer uma coisa antirreflexiva, a tela do celular já é antirreflexiva. Então, a função dessa película aqui, ela tem que ser única e exclusivamente proteger a tela. Tudo bem, protegeu a tela, protegeu. Mas a película, galera, ela arranha com muita facilidade. Então, teve uma situação que eu deixei o celular, tipo, junto com a bolsinha que eu tenho. Botei o celular assim com a chave, coisa de, sei lá, duas horas, uma hora. Eu tinha até esquecido, na verdade, né? Que tava junto com o celular. E aí, quando eu vi, a capa toda arranhada. E não é um arranhãozinho. É como se fosse um corte mesmo, um plástico. O plástico é tão ruim, o material é tão ruim, que você consegue ver o corte no plástico. Sendo que o que eu tinha colocado junto foi uma chave. Não foi uma faca, uma tesoura, um objeto perfurante. Então, não vale a pena. Outra situação também é que eu tenho um relógio, o relógio meio que encostou assim. Ele fez um buraco na película. Eu nunca vi isso, velho. Eu nunca vi uma película desse tipo aqui. Fazer um buraco na película com a ponta de um relógio. Meio que encostou assim e fez um buraco na película. Velho, isso aqui é um absurdo, velho. Isso aqui é como se fosse uma coisa de... Simplesmente feita pra roubar o dinheiro da pessoa. Porque isso aqui não protege. O material é horrível. O kit, a única coisa que eu poderia dizer que seria uma boa coisa é o kit de aplicação. Acho que eu já mostrei, né? Mas vem aqui um kit de aplicação. Vem um paninho. Vem até uma mini espátula, né? Deixa eu tentar mostrar aqui. Mas eu já tinha mostrado antes. Vem uma mini espátula, vem tudo. Porém, galera, não faz muito sentido. Porque essa película, além de não proteger muito, A aplicação dela é muito difícil. Esse material que vem aqui não ajuda muito. Porque tem um processo que você tem que alinhar o celular. Mas esse celular tem a questão da câmera que faz um volume atrás. É difícil. É muito complicado. Então, um resumo é isso aí em relação a essa película. Não vale a pena. Mas se você quiser pagar pra ver, fique à vontade, né? Eu acho que tudo bem que eu usei... Talvez você possa dizer que eu usei a película de uma forma meio que absurda, né? Se colocar, vamos supor, colocar chave junto com o celular, isso é loucura, né? Mas, eu acho que não faz sentido nenhum essa película aqui. Até pela questão de ser antirreflexiva. Não vi tanta diferença assim. E o detalhe é que vem duas, né? Vem duas películas. Eu acho que deve ser até por isso, né? Que você compra uma caixinha dessa e já vem duas. Porque eles sabem que isso aqui é uma bosta. E, então, galera, no resumo é isso aí. Não compra isso aqui. Não perca seu dinheiro. Compre a sua película de vidro, o Xing Ling mesmo. E vai ser feliz. Vai pagar, talvez, aí, cinco vezes mais barato que isso aqui. Isso aqui, realmente, perca de dinheiro. Agora, galera, outra review, né? De um mês aí, né? De uso dessa capa aqui. Tudo bem, galera. Essa capa aqui, eu tenho que dizer algumas coisas em respeito a dela. Ela é uma capa... Tá aqui, né? Inclusive. Ela é uma capa muito bonita. O material dela é bom. Vamos colocar assim, entre aspas. Porém, galera, não é tão resistente assim. A celular praticamente não caiu. E eu já tinha visto que teve um buraco aqui na capa. Então, tem alguns buracos aqui na capa. E o celular caiu, caiu, né? Uma ou duas vezes. Mas o primeiro arranhão que eu vi aqui na capa... Eu não sei nem como aconteceu, né? Porque o celular não tinha caído. E eu acho que pra uma capa desse preço aqui... Eu acho que ela tinha que ser um pouco mais resistente, né? Então, é... Isso aqui eu poderia até dizer pra você. Pô, realmente, se você for uma pessoa muito cuidadosa... Eu acho que você pode usar essa capa, sim. Só que tem um porém, galera. Essa capa, como eu já tinha visto algumas pessoas falarem... Que a capa, ela fica muito solta. E eu achei que não ficava solta, né? Quando eu coloquei a capa, eu falei... Não, pô, isso aqui não tá tão solto assim. Mas depois, galera, que o celular caiu... E que eu vi que a capa... O celular meio que saiu da capa... Isso aí, realmente, foi um absurdo. Inclusive, a capa tem uma saliência aqui, né? Nas duas bordas. E isso aqui deveria ser a coisa que iria proteger a sua tela. Porém, como isso aqui... Quando eu faço isso aqui, você dá pra ver já. Não sei se vai ficar claro aí, né? Com qualquer movimento, o celular já sai. Então, no movimento que eu fiz assim, ó... Inclusive, foi de uma altura menos de um metro, tá? Menos de um metro de altura. E aí, o celular caiu no chão... E arranhou. Então, tipo... Imagine a dor no coração que a pessoa fica... De ter um celular com menos de um mês... E você vê que o celular arranhou... Porque a capa, basicamente, não fez o seu papel... Que é proteger o celular. Então... Eu não recomendo essa capa aqui também. Não compre isso aqui da Samsung. Você pode até dizer que você é uma pessoa bem cuidadosa... Mas no dia que o seu celular cair... Você vai se arrepender. Principalmente, se ele cair assim, ó... De frente, tá? Talvez, se ele tivesse caído assim... Eu acho que... Talvez, nada teria acontecido. Se tivesse caído assim, iria arranhar a capa. Porque a capa não é resistente. É um material de couro sintético, né? Que eles falam. Que parece ser mais um plástico revestido aqui. Um plástico... Não sei qual é o material aqui. Mas... Eu também não recomendo. Mas... Eu ainda deixo isso daqui... É... Com a... Com o benefício da dúvida, né? Então, você pode pensar assim... Ah, não. Não vou deixar meu celular cair. É mais por estética. Não sei. Por arranhão. Alguma coisa assim. Na parte traseira. Algo mais. Mas pra impacto isso aqui. Não presta. Porque... O celular não fica bem conectado. O celular vai sair da capa quando cair. Então, se o celular cair assim... Dá vários flips. Que é o que geralmente acontece... Vai cair... Vai sair da capa. Vai arranhar seu celular. Então, não vai adiantar nada. Ela é uma capa muito bonita. Isso aí eu tenho que... Dizer com vocês aqui. Que é uma capa bonita. Eu gostei muito da pegada dela. Mas... O principal aqui... Não cumpriu. Que é... Proteger. Então, galera. Eu acho que o que eu tinha pra falar é isso. Nesses dois produtos. Nesses dois não. Nesses dois aqui. Eu acho que não vale a pena. Nenhum dos dois. Eu acho que é melhor você procurar uma capa que proteja melhor o seu celular. Se a intenção for proteger contra a queda. Então, se a intenção não é proteger contra a queda. Então, você pode utilizar essa capa aqui. Mas a película... Eu não recomendo de forma alguma. Porque a película não tem exceção. A película tem que proteger a tela. E ela tem que ser resistente. Se a película não é resistente. Ela não tem utilidade. Então, é melhor você não usar. Até porque... A tela desse celular é muito forte. É muito... É... Tem uma questão de... Contra arranhamos aqui. Então, vai ser muito difícil arranhar essa tela. Mas, obviamente, você tem que ter uma película, né? Porque... Não adianta, né? Então, galera. O recado que eu queria deixar é esse aí. Deixa nos comentários aí. Se você vai fazer o teste. Se você vai comprar. Se você vai pagar pra ver. E deixa nos comentários aí também. Se você estava pensando em comprar essa capa. Ou se desistiu a partir desse vídeo. E se você não for inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever. Que eu vou continuar trazendo mais vídeos aí. Sobre coisas da Samsung. E vou tentar fazer mais unbox e reviews aí. De outros produtos. E é isso aí. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.